O Corpo de Bombeiros tem recebido um aumento no número de chamadas relacionadas a afogamentos. Nos últimos dias, o Sul de Minas registrou três mortes por afogamento, em Guapé, Bandeira do Sul e Andradas, com vítimas entre 22 e 36 anos. Recentemente, com essas ondas de calor, já surgiram algumas ocorrências aqui na região, então a gente já está prevendo que possam surgir, agora no verão, outras ocorrências do tipo. As altas temperaturas acendem um alerta para os casos de afogamento, já que o calor acaba sendo um convite para banhos em piscinas, lagos e cachoeiras. Os cuidados nesses locais devem ser redobrados. Tentar conhecer o local, procurar por pessoas que moram próximas, saber a profundidade, antes de entrar na água, não ingerir bebida alcoólica ou algum medicamento que possa causar alguma alteração psicomotora, não entrar em local mais fundo do que a cintura, então essas são as principais dicas. O tenente do Corpo de Bombeiros orienta sobre como agir ao se deparar com uma pessoa se afogando. O que a gente orienta é não tentar resgatar a vítima diretamente, é procurar algum bambu, algum galho, alguma estrutura rígida que a pessoa possa segurar e quem está do lado de fora possa puxar a pessoa, até uma garrafa pet com alguma corda amarrada já é útil. Os cuidados com as crianças também devem ser reforçados. A criança tem que estar sempre com supervisão de um adulto, o adulto sempre de olho, sempre próximo, independente da profundidade, o adulto tem que estar próximo, mesmo em água rasa, sempre tem que ter o cuidado com crianças. E se for fazer o uso de boia, preferiria as do tipo colete.